Música Música Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Aça saio de ala Mehenan mojo Man mojo aio de ala Jou lade jou Fat na aio Janiya jou Fat na aio Fat na aio Mujo mithro ki na varo de ala Ki ye guzara mahae kli Mujo mithro ki na varo de ala Ki ye guzara mahae kli Lala ki na nibaaya Lala ki na nibaaya Lala ki na nibaaya Janiya jou Fat na aio Dunya munkhe Aça saio Lala ki na nibaaya Mehenan mojo Man mojo aio Janiya jou Fat na aio Lala ki na nibaaya Janiya jou Jad hai milan do Tad hai hai chai bhi dhi Yala Sari hakikat Hala ji Janiya jou Janiya jou Janiya jou Janiya jou Janiya jou